Abertura Mais um espaço, mais um espaço abordagens na Arte Litoral TV. Vamos ao encontro da doutora Sandrino Caseiro, que está em fã em sua casa após 15 dias de ausência, porque estas coisas da pandemia têm também estas consequências, mas já temos connosco novamente a doutora Sandrino Caseiro. Olá, viva, bom dia. Bom dia. Então vamos lá falar de uma coisa que tem acontecido a muita gente, a muitas famílias. É este ficar em casa, este confinamento que é geral, e depois são os filhos que já não vão para a escola, é o teletrabalho, é a grande confusão lá em casa. De que forma é que as pessoas podem ultrapassar tudo isto sem entrar em depressão, sem entrar em stress? Porque é isso que está a acontecer com muitas famílias. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu falo por experiência própria, não é? Pois, exatamente. Eu estou em teletrabalho com duas crianças pequenas, uma delas no primeiro ano de escolaridade, e portanto, com trabalho com o LASP a fazer, e em tempo de aulas com a videochamada, não é? Aula por videochamada, e portanto não é fácil gerir todas estas tarefas, emoções, e ainda por cima o tempo não ajuda muito, não é? Estamos com chuva. Obrigado. As crianças que poderiam ir até ao quintal, divertirem-se, acabam por ficar mesmo em casa devido à chuva. Exatamente. Porque quem tem a possibilidade e a sorte de ter um jardim ou um quintal para ter... Poderia funcionar. Há um tempo as crianças vão lá fora, andam um bocadinho de bicicleta, jogam um bocadinho à bola, correm, fazem alguma coisa, com este tempo é mesmo dentro de casa. E portanto, as coisas não são fáceis, são, são, é preciso conseguir gerê-las da melhor forma possível. Obviamente que o termos rotinas e o continuarmos a ter rotinas vai acabar por nos ajudar um bocadinho, porque continuamos a ter uma hora para levantar, a hora do pequeno almoço, a hora dos trabalhos de casa, de conseguirmos dedicar também tempo ao nosso trabalho, para quem está em teletrabalho. É muito mais fácil de gerir do que se começarmos a deitar-nos tarde, a acordar consecutivamente tarde. E depois andamos mais nervosos, porque temos as tarefas todas de casa para fazer e o tempo acaba por passar mais tarde. As 24 horas são muito curtas, não é? Exatamente. E portanto, o importante, e acho que a base de tudo é começarmos por ter rotinas, por termos uma hora para levantar, por acordar na mesma, aos miúdos, como se eles fossem para a escola, se calhar não tão cedo, mas cedo na mesma, para fazerem a parte dos trabalhos de casa e, portanto, conseguirmos, dessa forma, tentar ter algum equilíbrio ao longo do dia, ao longo das semanas e esperemos que não sejam meses. Verdade. Depois há o outro lado também, por parte dos alunos, as que estão na escola, digamos assim, no ensino básico, mas no secundário também. De repente esta indecisão daquilo que vai acontecer, fecha por 15 dias, não fecha, vai haver escola online, não vai haver, quando é que voltará a ser presencial, as notas que eu queria subir e não vou conseguir subir, isso também traz problemas aos alunos, de certa forma, não é? Esta indefinição daquilo que vai acontecer. Claro. Obviamente que estamos a falar desde as crianças mais, desde o primeiro ano até à faculdade e, portanto, traz consequências para todos, não é? Aqueles que ainda estão a aprender a ler, estarem parados mais 15 dias, não é o melhor. Aqueles que estão numa fase de aprendizagem já mais evoluída, obviamente que não é melhor para ninguém, mas também ninguém queria estar nesta situação e não somos só nós, o mundo inteiro está nesta situação e, portanto, temos que saber lidar com ela da melhor forma. O estressarmos ou acharmos que porquê e revoltarmos contra a situação não vai ajudar, não vai resolver, portanto, temos que enfrentá-la e olhar da melhor forma para esta situação. e é indecisão. É indecisão porque estes 15 dias toda a gente estava a contar que fossem a ensinar à distância e acho que talvez, esta é a minha opinião, talvez porque ainda não havia recursos para todos os alunos, isto foi adiado durante mais 15 dias e, portanto, daqui a 15 dias vai começar a ensinar à distância porque, infelizmente, o presencial vai ficar para mais para a frente. E há uma coisa que as pessoas têm que pôr em mente, é que isto aqui não vai passar tão depressa, não é? Nós vamos chegar ao verão, vamos chegar ao verão ainda com toda esta situação de números altíssimos no que diz respeito à Covid-19, ao facto de termos de confinar, ao facto de termos de usar máscara, tudo isto ainda vai ficar por cá durante muito, muito tempo. Infelizmente, a gente estava ansiosa, acho que falamos disso da última vez, que passasse o ano 2020, porque o 2021 é que vinha a esperança, mas o ano 2021 ainda vai ser muito crítico. Os mongos estão, cada vez aumentam mais e não vamos voltar à normalidade nos próximos tempos, infelizmente. Há que esquecer, esta coisa da vacina é muito bom, mas não é por estarem a começar a ser vacinadas algumas pessoas, alguns milhares de pessoas, nós somos 10 milhões e vai demorar muito tempo até ficarmos com uma grande parte da sociedade vacinada e imunizada. E depois de todas estas mutações do vírus, faz com que as coisas fiquem muito mais complicadas também. Exatamente, por todo lado aparecem novas estirpes e, portanto, ainda é preciso analisar se a vacina combate ou não essas novas estirpes e, portanto, acabamos por ter um longo período pela frente, infelizmente. Há que temos de melhorar, portanto, é que estamos todos a ser vacinados, ainda não todos, mas havíamos de ser vacinados e as coisas vão melhorar. Mas, nisso, pelo menos, temos um longo percurso pela frente. Portanto, há de ser paciente. Esperança, ter esperança. Esperança, fé e tentar olhar para isto da melhor forma possível, sem nos lixarmos ir abaixo e com a esperança de que tudo vai, um dia se vai resolver. Exatamente. Doutora, muito obrigado. Vamos chegar por aqui neste nosso contacto por esta semana, marcar encontro para a próxima semana, sempre abordar temas da atualidade e muito, muito se tem falado desta pandemia. e todas as consequências que ela traz e é bom falarmos com a doutora e ficarmos assim também com esta esperança. E, então, até à próxima semana e a continuação de uma ótima semana também aí por casa. Obrigada, igualmente, para todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto